Fala gurizada, é o seguinte, mais um vídeo se iniciando no canal e no vídeo de hoje Estamos com o nosso projeto aqui, ranjão 2.2, vocês já conhecem aí, desligar ele aqui A gente conseguiu conversar, o bichão tá barulhento viu Nesse vídeo eu decidi trazer um pouco do que eu fiz, do que já foi feito nele Algumas coisas ainda estão chegando tá, é um projeto que a gente já tem aqui na página Será agora os três anos que a gente tem esse carro aqui comigo, faz uns dois A gente tá com ele, é o único dono, mas antes era do meu pai e tá com a gente agora, já tem dois anos Beleza? Foram dois anos mexendo nesse carro, muita energia gasta nesse carro, muita dor de cabeça pra mexer ele pronto do jeito que eu queria Eu também não ajudo muito porque eu sou bem enjoado pra questão carro tá, sou bem enjoado mesmo Enfim, gosto das coisas do meu jeito tá Vamos falar, vamos falar um pouco do que foi feito, que eu lembro de cabeça tudo que foi feito E o que eu não lembrar eu deixei aí no vídeo, beleza? A frente dessa caminhonete não era assim quando a gente pegou ela A gente colocou o farol do Mustang Inspirado no farol do Mustang, né A grade da Raptor é, se não me engano Lá fora que é feita sob medida pra resca a manete E ela acende os LEDs aqui de cima também Os milhas que a gente colocou com o LED ultra forte, acho que é 10 mil lumens os milhas E as lâmpadas do farol do Mustang a gente trocou, colocou um de 18 mil lumens Que é o mais forte que tem E ele não é feito pra cegar ninguém não, beleza? É forte pra iluminar mesmo, então é um LED muito bom, muito bom mesmo E ele não vai cegar ninguém na rodovia Ele ilumina bem a área e longa distância, beleza? Parte de suspensão, roda e pneu eu vou falar daqui a pouco, tá? Vamos passar aqui pra interna dela A gente colocou full LED Então todas as lâmpadas internas são de LED, beleza? O painel dela já é um painel diferente das outras ações A gente só veio um ano com esse painel Que é com dois TFTs central E a multimídia comum mesmo desse modelo Colocamos luz de pé também Aqui tem os comandos da grade E do estrobo Estrobo aqui é o da polícia Esse de dentro aqui, esses dois E no meio ele tem um holofote pra iluminar de noite também Lá no Instagram tem vídeo deles funcionando Tudo certinho, beleza? Aqui tem um chip de pedal Que eu ganhei Eu nunca usei esse chip Foi cortesia Lá do Leandro Da Leader Diesel Ele me deu Eu nunca usei Ele tira o delay do pedal Eu não vejo muito pra que usar Mas foi presente, né? Vindo aqui pra parte de trás dela Foi colocada as lanternas da Lariate Lá nos Estados Unidos Beleza? Então elas são LED Bem bacana também Uma luzinha de LED também Full LED no caso Colocamos na luz de placa aqui LED também Na luz de placa Colocamos rabicho Que é móvel Dá pra tirar esse aqui Colocar a tampinha ali Usar sem Que é da Keco É bem chique Esse vingate Pra quem conhece Ele é fixo no chassi do carro Então não tem móvel se bater atrás Não dá nada Já falou da frente Da parte interna Da traseira Vamos agora falar um pouco Da questão suspensão desse carro Fechou? Esse caminhonete aqui Ela tá com a suspensão full Da Iron Man É uma marca australiana Renomada mundialmente Tá? Costumo dizer que pras caminhonetes médias Não precisa mais do que isso Iron Man é a mais top Pras caminhonetes médias Acho que Fox Já extrapola um pouco Acho que não precisa de tanto Sabe? Fica sobrando As Iron Man Elas são Na medida Pra qualquer caminhonete média Seja Hilux S10 Frontier Qualquer uma E tem todas lá no site Da 4x4 Com o nosso cupom Que tá aparecendo na tela Usa o nosso cupom Lagante Conto Fera Vai ser quase Prejo custo Lá pra vocês Com o nosso cupom Só pra quem tá vendo esse vídeo Segue nós no Instagram Beleza? Enfim Voltando Eu acho que os Iron Man Pras médias É o ideal mesmo Tá? Agora se for falar de caminhonete Full size Que seria RAM F150 Dessa categoria Pra cima Aí tem que ser Carly Eu sou mais do time Carly Dizem que depois da pandemia A Carly passou A Fox De qualidade Lá nos Estados Unidos Então Os gringos Hoje em dia Usam só Carly Os Fox Também é bom Tá? Mas o que a gente tem É que é uma caminhonete média Então ela tá equipada Com os melhores amortecedores Do mercado São os Iron Man Que vem com a bandeja superior Tá? No kit A mola O batente Da Iron Man Que ele é Bem grosso É desse diâmetro Acho que são 3 polegadas De diâmetro Se não me engano Os originais são assim Ele vem também Com os amortecedores traseiros Tá aí ó Tá bem sujo ali Que a gente fez uma aventura Esse final de semana Pra postar no Insta E vem com fecha de mola Também o jumelo Que eu não tô usando Porque a gente tá usando Os jumelos Do Picape Comfort Que é esse azulzinho aqui Que ele ergue 2 polegadas Esse caminhonete aqui Foi nivelado Pra ela ficar reta Não gosto de caminhonete Com a traseira mais alta Então ela foi medida Na trena Da caixa de roda no chão E da caixa de roda no chão 101 centímetros Exatamente Então são 2 polegadas E 5 na frente Mas aí A mola senta um pouco E o batente senta um pouco Então ela deve tá com uns 2.3 2.4 na frente E 2 atrás Beleza? Sem os feixes Os feixes originais Sem os da Iron Man Que vem no kit Beleza? Escapamento Então Bruto É 3.5 Até o diferencial 4 Ponteira de 5 Da RBP Que é gringa Esse projeto aqui É full gringo Tá gurizada Tudo da melhor Qualidade possível Ponteira gringa Da RBP Direto dos Estados Unidos Equipada também Com as rodas da Full Essas rodas aqui São únicas no Brasil Não tem nenhum outro Jogo de roda Igual as aqui no Brasil São únicas Tá Esse aqui é lançamento Nos Estados Unidos A gente viu o lançamento Lá e trouxe pra cá Então Até O dia de hoje Que tá sendo gravado Esse vídeo Esse aqui é o único jogo Desse modelo No Brasil Beleza? Uma roda bem bonita Tem um modelo Que acho que Cesar Menotti Tem um Gladiator dele Que é bem parecido Com essa Mas não é o mesmo modelo Tá Olha que top Vou mostrar aqui De frente Ela é menos 12 De offset Então ela sai um pouquinho Não curto muito Os fenders Tá Gosto mais Em Dodge Não curto muito Nas médias Não Acho que não fica Muito legal Não Beleza Por isso que eu não Coloquei os fenders Ela também Ela também Agora Recentemente Foi vitrificada Vitrificação Toda 100% Da Nasiol Temos até o selo Aqui para comprovar E essa vitrificação Vem com certificado Também Beleza Nasiol Então Então Essa camete Era para estar Muito suja Gurizada Muito Vocês não tem ideia Mas por conta Da vitrificação Choveu ontem E lavou a caminhonete Ela está limpa Entre aspas Cara Dá uma olhada Nisso O Ranger tomou barra Até encostar Hoje Terra Tudo Tudo Bateu uma chuva Aqui Limpou A caminhonete A caminhonete Está lavada Esse caminhonete Que também Está com PPF Beleza A parte Onde pega A pedra Aqui Os dois lados Isso ajudou Bastante A gente Na viagem Mas marca De pedra Feia E Falando um pouco Do motor Essa caminhonete Está com Filtro Cayenne Tá É um filtro Que é renomado No mercado Vou abrir Aqui Mostrar para vocês Um pouco O cofre Dela E ela Foi vitrificada Por completo Chassi Caixa de roda Tá E motor Agora ela está Empoeirada Mas se bater Uma água Aqui Limpa tudo Beleza Motor dela Esse daí Está Está com filtro De ar Cayenne Beleza Ela está Com remap Também Por conta Que a gente Deixou escape Direto E ali Que sai o downpipe Direto da turbina Esse cromadão Ele é de inox É o melhor Que tem no mercado Também Para Questão De Dar um Pipe Beleza E o barulho Dela Fica bem Bacana Também Está lacradona No isso filme Também Dos lados Na frente Eu Optei Por deixar O isso filme Do jeito que está Mais por conta De roubo Às vezes Você Deixar lá Na rua Com receio De alguém Fazer alguma coisa Mas caminete Dificilmente Fica parada Na rua Beleza turma É um carro Que chama bastante Tensão E às vezes A questão Chamar a atenção No Brasil Não é uma coisa Que é positiva Beleza É uma caminhonete Que eu tenho Bastante zelo E eu fiz Do jeito Que eu queria Tá Para você montar Um projeto Desse aqui No dia de hoje Se for botar Na ponta Da caneta Mesmo Bera O preço De uns 70 mil Em torno Disso Claro que Teve Bastante gente Que ajudou Bastante parceiro Aí no meio Do caminho Tá Igual a suspensão Aí Fela 4x4 Que a gente colocou Muitas coisas Tá Inclusive O pneu aqui Que a gente está usando É o Cooper Discovery STT Pro Um pneu americano É 28570 No área 17 Tá É o que Realmente Pesou bastante Pra mim Que não foi De parceria Nem nada Foram as rodas A gente trouxe Com o nosso Dinheiro mesmo Beleza É Escapamento Filtro Essas coisas O nosso amigo Aí ajudou a gente Então Vou deixar um agradecimento Aqui pro Marcelo Que ele ajudou Aí No projeto Também Beleza O pneu aí Gabrielzão Da ST Offroad Dão suporte Pra nós Sempre Junto com a gente Também Beleza Então é isso Turma Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vídeos em meio curto Mostrando O nosso projeto Aí ranjão Já já A gente vai buscar a F1000 Segunda-feira Ela tá pronta Eu vou mostrar pra vocês Aqui no canal também Beleza Isso daí então Espero que vocês tenham gostado Da nossa Falou Fui Tchau Tchau